Música Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Música Escolher ser facate é ter o compromisso social de se tornar um agente de coesão e transformação por meio do ensino, da extensão, da pesquisa e da gestão. Ser facate é ser peça fundamental na construção do todo, sendo protagonista da própria história, despertando nos outros e em si mesmo a vontade de fazer a diferença e influenciar pessoas. Ser facate é transformar o conhecimento recebido em novas atitudes, buscando constante aprendizado. Ser facate é estar pronto para as oportunidades, transformando visão em realidade. Música Ser facate é estar em um espaço acolhedor, vivenciando experiências e construindo um ciclo de relações, num lugar onde se criam laços de amizade e de parceria. Ser facate é persistir e jamais deixar de acreditar. É exatamente aqui que se inicia o caminho em direção ao seu sonho. Acredite, ele é possível. Agarre as oportunidades, busque novos horizontes, escolha uma educação de qualidade. Escolha facate. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti